oi gente seja bem vindo mais um vídeo eu ganhei a postulada completa eu vou mostrar pra vocês então já sabe né se inscreve no meu canal ativa o sininho todos os de novo vai errar eu ganhei a bolsa roada velho mas eu tenho a parte de baixo depois a parte de cima quanto tempo que eu não gravo vídeo de falgar pra vocês então não gravo que eu gravo de animações agora eu vou gravar esse vídeo aqui vamos lá vamos vamos eu joguei com online né antes depois agora eu vou mostrar vou ficar muito feliz comigo eu vou mostrar então já sabe não vou mostrar meu rosto né se eu ficar com vergonha eu já mostrei agora não quero mostrar o rosto de novo se ele ficar com ele não vou mostrar olha a bucha doada gente olha isso que legal mais uma idéia olha olha que legal minha voz doada se você se inscreveu no meu canal ativa o sininho todos os de novo tchau e valeu e fui